A segunda delegacia de repressão ao crime organizado, o Draco 2, realizou na manhã de quarta-feira a quinta fase da Operação Canaã. De acordo com as informações, a investigação teve como objetivo desarticular mais um núcleo de organização criminosa que fazia invasão de terras públicas e privadas da esfera estadual. Foram realizadas 12 medidas cautelares, 11 buscas com a ideia de localizar 12 alvos e nós coletamos, além de informações que nos auxiliará nas investigações, também armas de fogo e outros objetos de interesse para a investigação. Foram lavrados dois flagrantes, apreendidas cinco armas de fogo, apreendemos armas dentro da área de invasão, apreendemos também armas na cidade de Seringueiras e das cinco armas apreendidas, nenhuma delas possuía registro. Então assim, além de toda essa questão da invasão, também contribuindo para a questão de segurança. De acordo com levantamentos realizados no decorrer das investigações, foi apurado que o grupo criminoso invadia as terras, fazia demarcação e vendia os lotes aos camponeses e investidores. Essa é uma prática que não só nessa área de invasão, mas como também nas demais. O que acontece? Eles buscam uma determinada área, fazem o mapeamento do local, verificam se precisa desmatar ou não, se precisar, seguem nesse caminho, se não o caminho inverso. Fazem toda a demarcação da área, isso foi apreendido em todas as nossas operações, a gente conseguiu verificar isso. Há uma demarcação total do mapa dividido em lotes e antes mesmo deles adentrarem nas áreas, é iniciada já a venda dos lotes. Então eles passam a vender esses lotes e quando já é angariado um volume financeiro amplo, eles pagam as pessoas para ainda adentrarem lá dentro, fazer o que eles chamam de limpeza, que aí vai um grupo armado, retiram quem tem que retirar e é onde acontecem esses confrontos. Na maioria das vezes a gente teve casos em que houve até homicídios, enfim, procedem dessa forma e aí depois passam a essas pessoas que teriam comprado de forma ilícita esses lotes. Nesta fase a investigação teve como alvos o núcleo da organização criminosa, sendo que foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Seringueiras. No momento da operação, duas pessoas tentaram fugir do local, sendo que em um dos casos um suspeito chegou a sacar uma arma. Houve sim a evasão de duas pessoas, houve também uma situação em que um dos presos em flagrante chegou a sacar uma arma de fogo, mas foi contido, então não houve necessidade de nenhuma conduta mais letal, digamos assim. Além dos crimes de invasões de terras públicas e privadas, outros crimes são praticados, dentre eles o desmatamento e danos ambientais causados pela queimada. É interessante nós salientarmos também que embora o foco seja nas lideranças das organizações criminosas, nós não podemos aqui fechar os olhos com relação aos danos ambientais que tanto se fala na mídia social, nas redes sociais, na mídia nacional e na mídia internacional. Então, muitas vezes, são aqueles que são considerados integrantes em movimentos sociais que estão, pela deficiência que o judiciário tem, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, em executar as reintegrações de posse, causando esses danos ambientais. Então, quando se fala muito em percentuais de aumento, de desmatamento, de queimadas, uma grande responsabilidade estão nessas pessoas que ainda insistem em acreditar que as terras podem ser deles um dia. Participaram da Operação Acesdec, Sedan e a Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, da Polícia Civil, além de unidades da Polícia Judiciária do Interior, como as regionais de Cacoal, de Paraná e São Miguel do Guaporé.